Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Bandeira, professor de Música do programa Música na Escola. Estou aqui hoje para apresentar a vocês a família das Plautas Doce. A Plautas Doce é um instrumento musical muito utilizado na musicalização de pessoas, sejam crianças, adultos, idosos. É o instrumento que a gente mais usa nas atividades musicais para iniciar pessoas no universo da música, no universo musical. A Plauta Mais Comuna, que vocês já podem ter visto, é a Plauta Doce Soprando, que é esta aqui, que é a mais comum. Vou tocar uma música para vocês ouvirem os sons deste instrumento. A Plauta Doce Soprando, ela é a, como eu disse, é a mais comum que a gente encontra, né? Mas, aliado à Plauta Doce Soprando, nós temos também a Plauta Doce Contral. Observa que os tamanhos já são diferentes, tamanho e espessura, e o timbre, o som deste instrumento, também se torna um pouco diferente. A Plauta Doce Soprando, nós temos também a Plauta Doce Soprando. O que é que podemos dizer sobre o som da Plauta Doce Contral? Em relação à Plauta Doce Soprando, o som da Plauta Doce Contral é um som mais grave, um som mais doce, porém, um som também muito suave, muito agradável. Esses instrumentos recebem o nome de Plauta Doce Soprando, exatamente por elas terem um som agradável aos nossos ouvidos, um som doce. Então, Plauta Doce Contral. Agora, nós vamos conhecer a Plauta Doce Soprando, visivelmente, é um instrumento de maior tamanho, maior espessura e é um instrumento que já tem uma chave. Ou seja, o nosso dedo não conseguiria alcançar o furinho onde faz a nota do instrumento, se não tivesse essa chave que faz um amontamento do nosso dedo. Então, esta aqui é a Plauta Doce Soprando. Observem e tentem perceber a diferença do som em relação às outras duas que vocês já conheceram. A Plauta Doce Soprando A Plauta Doce Soprando Agora, nós vamos fazer um comparativo em relação aos tamanhos dos instrumentos. Plauta Doce Soprando Plauta Doce Soprando Plauta Doce Soprando Nós podemos perceber a diferença de altura, tanto do ponto de vista se o instrumento é agudo, se o instrumento é mais grave, quanto do tamanho do instrumento, da espessura também do instrumento. Plauta Doce Soprando Agora, nós vamos conhecer o caçulinha da família. Plauta Doce Soprando Doce Soprando Doce Soprando O caçula da família é este aqui. Plauta Doce Soprando Doce Soprando Doce Soprando Porém, não deixa de ser um som agradável, um som gostoso de ouvir, no som doce. Dia Soprando Doce Soprando Doce Soprando Doce Soprando Como nós iniciamos a nossa aula, os materiais市… Passando Doce Soprando Doce Soprando Doce Soprando delas Soprando Doce Soprando do Doce Soprando do doce Soprando do Gesuso Soprando do Sue irmão, piano, mas eu acredito que a beleza desses instrumentos está exatamente quando eles tocam juntos, em conjunto, em tonia. Existem diversos momentos na música em que existem formações musicais para esse instrumental. Esses instrumentos eram muito utilizados na música antiga, na música medieval, na música barroca, mas também, até hoje, existem compositores que estudam esses instrumentos e fazem verdadeiras apresentações, verdadeiras obras musicais, composições para a utilização desses instrumentos. Em geral, esses instrumentos são realmente utilizados nas escolas de música, nas aulas de música. Voltando a dizer que a mais comum nas nossas atividades de musicalização é a falta doce soprano. Mas não impede que você tenha, que você toque e que você aprenda as outras faltas doces. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até uma próxima. Tchau! 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 Tchau!